Para a porta, quem tem pés, para a roupa, quem não tem pés, o que eu quero dizer é que é muito gratificante olhar nesse salão e ver ele novamente botar, essa sempre foi a regra dessa casa, ficar comigo há muito tempo, sabe que nos meus dias, em meu dia do Pernambuco, esse salão sempre teve 100 pessoas aqui dentro. E aí hoje eu olho no salão mais preto, aí eu olho para a linguística, começo a mexer lá dentro da sua cor, e em mercado, aí eu olho a qualidade do som, para quem não sabe, foi nosso irmão André responsável por isso, então preciso falar algumas coisas antes de começar imaneamente. A casa está linda, essa casa só chegou a ser esse estado, graças a Deus do meu médium, mas eu não posso ser grato de não agradecer imensamente à Marta, e tudo novo, sim, toda essa reforma, e não só ela, como cada um colaborou na primeira, na primeira, quando deu início à primeira reforma, aqueles que colaboraram com o Tinta, aqueles que colaboraram com as pessoas, que tivéssemos, hoje está aí, desculpando nesse aparelho, o André fez o investimento, o primeiro cliente, que é a ideia nossa, só está ótimo, e o Maurício, como sempre, excelência. Agradecer ao mestre, agradecer ao mestre Alexandre, ao Márcio, que é brilhante, a nossa abertura, agradecer ao Luiz, agradecer ao Macar Luiz, agradecer ao Macar Paralha, ao Chico Azelvino, ao Marinho, que eu não consigo, dizer, porque aqui é o, a natureza, né, a Natália, um filho, sendo que ele, nesse ano, colaborou com isso, se não nasceu, né, ao mestre de Gatis, aí o Guilherme, ao Marcelo, né, com o Lázaro, a Éminy, a Inves, vai tomar uma pena, espera assim, achina, ah, é tão bom. Quero dizer que eu não sou muito falado aqui, mas estamos na presença do ser alargo, da ordem de marcar. Não, em nome de nosso irmão, eu sou mestido. Estamos aqui, seu filhão de sol e da minha noite, meu irmão. Então, quero iniciar o nosso encontro, dizendo que quando eu estou com os homens, eu sou um Deus. E quando eu estou com Deus, eu estou com o homem, com os olhos de Deus, não querendo, é fanático, mas fé, é um Deus que nunca comparece, pode até soar como Brasferno, mas não é bom. Porque assim, tal em qual vocês acreditam, eu também não só acredito, eu sei que é verdadeiro, que há algum mundo, são numerosas as sombras de voz de Deus. Enquanto vossas sombras permaneceram propostas, o dedo de vocês será sempre menor do que a matemática. É por esse motivo que vocês não percebem doenças e alegrias da satisfação da vida. Existe na palavra urbana uma palavra chamada gargância, gargância na minha modesta condição de olhar para a saudade. É uma qualidade, um grande defeito de homens que tentam dar sentido à sua vida, baseados em seus pensamentos. Esse oposto que eu posso garantir, que uma pessoa que é venenciosa só pode ser uma pessoa não inteligente. Somente as pessoas não inteligentes têm ganância ou ânsia como é uma coisa. Ânsia é coisa de um preenchimento externo que jamais acabou. Quando você é uma pessoa pobre, você pode ter o desejo e a ganância que se tornarem a espaço em você. Porque você é um pobre. Então, você desesperadamente se prepara para adquirir essa riqueza. A única coisa que você não percebe é que você está indo secamente. É o caminho que você pode ter o percorrer originalmente, mas você não passa com uma caquilha adestrada em casa em minha vida. Você quer ser rico porque você fazia sentir alguém que é rico e já é rico. O único detalhe é que você esqueceu de perguntar para ele se a riqueza teve um preenchimento. Se a riqueza teve, levou ele a um patamar superior. Conheço milhões de pessoas e já teve milhares de pessoas produzidas. Já que há mil pessoas muito imutas no seu outro estilo, com muito dinheiro, dizendo, se eu pudesse voltar atrás, eram pessoas que eram pobres, eu gostaria de continuar sendo pobre. Quando eu não era pobre, eu não podia me preencher de qualquer coisa. Vocês não comem de novo. 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 Se vocês prestarem a impressão de que eu falei no início dessa conversa, eu disse que quando eu estou com os homens, eu sou um Deus. Quando eu digo com Deus, eu sou um Deus. O problema de vocês é a pecuniência se estiver estudando em vocês. Vocês acham que vocês olham para as estrelas e as estrelas estão lá porque vocês são a raça mais bonita da Galáxia. Então, o Deus foi lá e fez as estrelas para poder encontrar a noite para vocês. Vocês olham para o Sol e acreditam que o Sol está lá, seu belo prazer, gratuitamente, mandando luz para vocês, porque vocês são os filhos de Deus. Vocês olham para o Sol e acreditam que toda aquela beleza do mar está disponível para vocês. As pessoas ensinaram a vocês que se vocês realmente forem no todo, as estrelas não estão lá no céu para virar para vocês, mas as estrelas estão lá no céu para virar para vocês. Vocês são as estrelas. O Sol não está lá no céu para virar para vocês, como poderoso é o vosso público. Os oceanos não estão lá nem de nenhuma maneira tentando medir beleza ou grandeza para vocês, mas estão lá para virar para vocês. Vocês não podem se tornar estáticos, mas são mais caras de uma área. Seres capazes de, em um momento, um pouco de Deus, um pouco de Deus, transformar-se em um momento. A gente pode, em um momento, um momento de ver. Vocês fazem o contrário. Quando a pressão das coisas, a pressão da vida, a pressão das dívidas, a pressão do sentimento, o que vocês fazem? Vocês, ao invés de ganharem sobre a defesa, vocês ganham peso. Vocês são um futebol do poço porque mudam. Então, homens, riquem, 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 rapazes, riquem, 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 riquem. O calor, haem o peso da vida. As sombras que você escreveu para descansar, as sombras que você escreveu para afastecar dos seus fracassos Os impedem de ver a Deus Porque Deus não é sombra Deus é luz E somente a luz Pode retorrecer A luz A luz E de nós sombra Vós sombra O que vós Moram do que o dano Mas não sombra Tudo pra vocês é uma dependência Vocês dependem Financiamente Vocês dependem Vocês dependem espiritualmente Então hoje Em esses três dias Fazemos nossa irmã Não só eu Mas os outros palestrinos aqui em Real Queremos fazer Uma proposta Que vocês realmente Façam a lei O Senhor Foi o sombra da minha voz Porque é isso que acontece A vida de vocês Vocês Veitam Os seus filhos Parecem que Sabe E tem um sombra No nome Porque é algo latento O sombra intenso Não foi possuído Que é o que você Do leite de Deus E também Os filhos Fazendo o sombra De si próprio Que o Santo Nos abriu E que é um convite Que eu os faço Minha lista Deixa eu colocar vocês Na jornalha De as minhas palavras Eu garanto a vocês Que vocês Serem congelados A minha voz A minha voz A minha voz É capaz de confirmar O senhor Comandante da própria existência Porque ontem A mensagem Que eu acessionado E eu achei aquilo Uma sutileza uma oportunidade tão grande, e aí, assim, o serviço de vocês, meses, salvado, levado por crença, por acreditar nos termos canais, o artigo, todos os homens, lembra que eu disse que Deus é um homem, a salvação, a salvação, a salvação, a salvação, o homem, elevado a fazer de certa forma consigo mesmo, e se Deus realmente tivesse um dado, um olhar dele para vocês, e se vir a vergonha, principalmente aquele que eu não me encargo, se vocês são imagem e semelhança de Deus, então nenhum é o pecado, então a imagem e semelhança de Deus, tem um Deus, percorro, essa imagem de Deus, tem um olhar, Deus percorro, então pode haver um universo, nenhum, claro que vocês se chamam de pregadores, a não ser como, o que me percorro é Deus, a imagem e semelhança percorro, então há a fonte original, também a imagem e semelhança percorro, esqueça de Deus, esqueça de Deus, esqueça de Deus, porque o Fernando Henrique falou uma honra, que ele é muito fervoso numa batalha secretária, é muito fervoso, uma pessoa que começava a falar diferente, porque eu estou subindo minha mente, eu estou ouvindo, eu estou ouvindo, e ele disse assim, naquela perfeita dele, porque a última batalha que teve na terra, que começou a falar sobre amor, vocês falsificaram ele, é isso que vocês fazem com os abatais, agora eu quero que vocês façam isso também, a pessoa que fosse tudo, pode não, posso matar seu medo, ou algum outro, posso matar até a última hora do que eu puder, mas não colocar não, na nossa, na nossa ideia é isso, irmão, vocês têm a sensação de que vocês têm que se fortalecer, porque vocês são fracos, e ao se sentir fraco, eu vou dizer uma coisa básica, um fraco não pode ajudar no corpo, porque o corpo não é necessário, mas quando você tiver uma posição forte, não cai na ignorância de não ajudar no fraco, porque o fraco é a tua grande arma, é o teu grande presente na existência, que a gente deu alguém mais fraco como você, quando você pudesse exercitar a sua força, e a tua arma. Quando você se tornar em uma pessoa rica, o rio não quer saber do rio, então o rio está convertido em um rio. Mas quando você tiver uma condição boa, não se sentir mesquinho, ajuda o pobre, é para isso que o pobre existe, mas você tem a satisfação de dizer, não tenho tanto, eu posso tanto, que eu posso compartilhar com o pobre, o pobre. E quando vocês tiverem essa sombra, vocês vão ficar com o velho, cheio de luz, sempre com essa mamatia se exprimindo, entre os outros. E aí a hora que a raiva vai vai dar um balanão de pós, mas aí ele vai entender sempre o prazer, que ele vai dizer ao que ele. E ele quer a casa lá, porque ele já virou hoje, ele já morreu, e ele já morreu, e ele já morreu. E aí, como um bando, se chama, pois. Eu nunca soube esse carro a casa lá com uma garganta, mas o que é possível. A cada vez que vocês tiverem o tempo com essa ignorância que vocês sabem, a quem tem o tempo, tem pessoas ignorantes. A ignorância não é essa Essa ignorância, como vocês dizem no lugar, fazendo um artigo quando o outro quer continuar. Olha essa ignorância, o tamanho da ignorância da consciência. É tudo isso. Porque eles são irmãos, muito gímenes. Então, enquanto vocês permanecerem nessa sombra de vocês, a sombra do medo, a sombra da crença, será uma pena para vocês, será o limite de potencial, porque nem o comparado ao pesado. Mas como uma pessoa que tirou a menda da crença do olho, e começou a olhar para se acreditar que o universo corpiu a sua razão agora, que tudo está sendo feito para que você tenha a melhor experiência nessa vida que você está passando agora. Para uma pessoa que não esteja dependendo da luz de ninguém, mas esteja variando seu próprio caminho com a perna de lanterna, com a própria compreensão, com a sua consciência primária, a ex, essa pedra será uma em mim ou não. O que é que aquela pedra vai relembrar do que ele entrou em mim? O que é que ele pode conversar? Ele não pode se escondar. No mínimo momento, ser uma pessoa que se escondava. A pedra está livre, em cima dos quatro centros, com a linha de dentro. É você puxar a sua porta. Se você não vê as coisas como a mesma, eu posso ter cuidado. Então, peça ao universo que você se encontre com pessoas mais poucas que vocês cada vez mais. é assim a partida, não é? A medida de você, como partida está abaixo, é como se as raízes sua fossem uma forma de conversa da alma humana. E isso vai te levar cada vez mais a alma, numa altura, um imensato de consciência e comunidade. e um imensato de consciência e comunidade. Então, o que é que ele é um discurso? Para que eu tenha uma consciência do livro, eu sou uma consciência do livro. Eu posso compreender tanto quanto, mas eu tenho, eu não tenho. Eu posso compartilhar. E venha um discurso amigo, porque é eles que me lembram que eu tenho a mesa parca, que me mexam com esse livro. Mas eles são tão mesquinhos que, geralmente, a sala de jantar, eu estou com a mesa na parte de um da casa. Eles têm nem uma sala de recepção, eles não recebem ninguém, as pessoas entram nas portas laterais. Eu posso dizer, não é? Eu tenho um discurso agora, não pode ser nada. Pode ser legal. Então, eu tenho que fazer essa aposta. Então, convida as pessoas que se realmente acolhem. É melhor. Tá? Ou seja, mediante esse século, vocês aqui no trabalho que vocês vivem, ali vocês passam pelo menos 12 horas numa soneca, numa soneca, numa soneca semanada. Mas como é muito bom que vocês vivem na vida ou não? Vocês devem pensar sobre isso. Sim, porque, antes, e aí um dia que vocês podem fazer muitas coisas, que deveriam estar fazendo e fazem muitas coisas que não dão resultado nenhum, que não te levam tanto tempo nenhum, que não te servem muita coisa nenhuma, justamente fazendo essas coisas que não seriam necessárias, não se deixem fazer coisas que sejam necessárias para você? Mas eu não consigo mais. Você vivo isso. É tão claro, mas você não quer ver, não, mas é só você, porque você não a ensina no lugar. Você é ainda daquele que acredite com karma. Meu irmão, você acredita que você tem de voltar aqui porque você está querendo alguma coisa? Eu quero que as pessoas creem nisso, a vacuna não caíram, isso não existe mais. Eu vou dar agora para falar isso, vou dar o motivo pelo qual vocês reclamaram a mim várias vezes. Quando eu disse que as estrelas não foram feitas para enfrentar à noite, mas para lembrar vocês que nós temos essa estrela também. O motivo de vocês terem montado vidas em vidas aqui não tem nada a ver com o pecado. Esqueçam essas merdas, essas merdas que eu estou colocando por cá, que é uma coisa de utilidade. O motivo de vocês estarem aqui é o grande amor que a fonte criativa tem por vocês e aprender quantas vezes necessário o povo para aquilo que atual não seja. Milhões de pessoas que se encarnaram agora estão no espírito. O alma desperta e vendo como desperdiçar a vida. Quanto deixaram de amar, quanto deixaram de se descansar, quanto deixaram de passear, trabalhando quarenta, cinquenta anos achando que vão ficar rico. Quando o descanso vier, faltou um dia e todo mundo levantaram. Milhões de almas, parentes de vocês que se desencarnaram e estão lá em cima, pedindo a fonte criativa para voltar aqui novamente, porque a vida do primeiro amigo não foi suficiente, porque agora eles despertaram e viram o quanto eles pediram de prazeres que poderiam vir aqui na autentéria por causa dessas sombras que marraram sobre suas cabeças. E não vai ser diferente com vocês se vocês permaneceram no espírito. Continuem se adorando dos outros, se vocês fossem donos de alguma coisa, e enquanto vocês se adoram dos outros, pedem o comando daquilo que é teu com direito. É a proposta da vida. Vocês se interrompem tanto com a ancestralidade que eu vou dizer uma coisa aqui como assim. Como é que eu posso me preocupar com a minha ancestralidade se meu único ancestral é Deus? Meu único ancestral é Deus. Vocês também deveriam ter um único ancestral Deus? Eu quero ver se vocês não precisarem ficar fazendo constelação para poder resolver a ancestralidade. Tanto que mentiroso que fica me dando bola. Essa aposta não resolve nada. Isso é coisa de americano. Isso não resolve porcaria nenhuma. E eu sou da alma-viva disso porque a Ana Ana está aqui e me acompanha aqui. Em todas as nossas viagens que a gente faz, fazemos um encontro, um atendimento, eu fico atendendo um novo, inclusive psicólogo. E de tanto que fizeram essa merda, aí faltou um bom da cabeça. Vocês acham que aquele molequímulo não é um problema? Eu acho que é um homem esconderta, sabe? Alguém toca a samba e o camarada dança bolendo. E eu ouvo você estar aqui. Vocês sabem que eles praticam isso. Então, quer dizer, agora eu estou me enterrando. E aí que começa todo o imóvel. Como eu estou me enterrando? Não é minha. É meu povo, meu desabouco, desde o começo, me encontrei com o seu filho. Até quando? A culpa é do outro. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei o que, Henrique. Eu não tenho nada para pagar o tipo dos outros. Você chegou aqui sem falar de nenhuma língua, mas se aprendeu. Se você falar de uma própria maneira, nunca mais você não me chama do caminho. É permitir que o sol da minha noite venha a manter de licença no meu número de consciência. Quando você se abre na boca para reclamar da própria vida de um vento, eu me aj dou certo na mesa no quadro da sua vida. Você deveria discutir a sua união só na minha noite e queimar certamente suas mãos e armazenar e pegar as coisas que não lembrava-se de uma mão? Mãos que inclusive eram caracolhos, que você não tem de mim, não expusam para que aquela coisa estava a casa. Então podemos conversar para alguém mais e piora que você entra. E aquele indicado que o cabarela pensa lá com o pai de uma anedota da música, recebe as coisas que me mandou e vira um rabo de emoção, é bem município. Podemos pensar em um grupo. Quando ele está ali, participando a você, eu peço mesmo. Não tem muito nenhum. Não tem muito nenhum. Ele só desabonchou porque não tem um rabo, tem amor, é por isso que não desabonchou. Ela veio te agradecer, ela veio te fazer a atitude que você me deu nela. Mas deixa que a gente tirei, acaba faltando. Porque a pessoa não põe a cor e ele ia pintar a perfume. Não tem muita coisa. Não tem muita coisa. Não tem muita coisa. Não tem muita coisa. É o dedo que vocês podem comer. Porque ninguém se vai ter os cinco após. Não tem muita coisa. A CIDADE NO BRASIL 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 Vocês passam por uma experiência perreta e chegam ao ar para a cruz, porque não seguiram o seu estilo, não seguiram a sua intenção, não seguiram baseados sobre o mandamento ou sobre o comando das outras pessoas. Menos que você não está sendo assim. Se você não descobrir qual é, quem é você, não descobriram quem é você, a sua essência, mergulhar normalmente você e se definir como eu sou isso, eu sou ativo, você só tem algumas possibilidades, ou você é isso, ou você é aquilo, aquilo que é, não, aquilo que é, deve ser o que eu quero nessa matéria. O que eu disse, ah, o que eu disse, não é um joelho, e talvez nem será. Então, eu sou isso, isso que eu posso, significa como amor, não é algo. Agora eu posso ter a ganância, porque agora o que eu desejar é justamente aquilo que eu, 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 não sou nada. Justamente aquilo, é a minha experiência. Mas não vou me apelhar nisso. Eu estou com pelo menos quatro marcas de cerveja lá dentro, para eu experienciar, não sei o que eu estou. Então, o meu Deus tem, 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 o meu Deus tem. Não sei o meu Deus tem, não sei o meu Deus. Então, Deus tem, um ponto de imagem é esse. O meu Deus tem, é você. Agora, eu tenho essa viagem aqui, tá? Eu sou o comandante, não sei o que, o Deus, o Deus tem, você não é porra nenhuma, depois você não descobrir quem é você. Essa é a maior prova que você tem na exibidade de mim. A partir do momento que você compreende-se assim, você será mais exibido em uma comunidade de mim. E não será mais exibido em uma comunidade de mim, mas não você. Em tudo de mim, é possível. Em tudo de mim, é possível. Em tudo de mim, é possível em que o mal só existe na ciência, e no mal só existe na sonda. Em tudo de verdade, não é igual que me faz a você, e no Senhor. Eu sou o meu irmão, 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 meu irmão. Eu amo para vocês, e eu vejo potência, potencial, potencial. Eu não quero dar nada. Sabe, a ferramenta certa, você trouxe, a semente ideal que você trouxe, mas o que você recebeu, a semente investada. O que você recebeu, não é tão desejo, é uma ganância, um medo, um medo do meu mundo. O que o outro conseguiu. Talvez o que eu vejo, não é pior. Não vai te preencher, não vai te saciar. Aqui dentro, nesse tempo, pelas pessoas que estão fazendo uma caminhada comigo há um tempo maior, um tempo maior. Alguns tinham medo, outros, realmente focados naquilo, que a vida deles deu resposta a eles. A vida deles deu resposta a eles. Eles começaram a perceber que o impulso da vida, em volta deles, não se pode mais ter um belújo, enquanto não era como desejar uma coisa de uma outra. Eles já começam a dizer que eles não conseguem desejar. Eles só celebram que as coisas vêm, as coisas começam. Mas, se não for eu e se ver, mas essa história de que você só poderá o semear, como essa piada, o universo que mandou você pra cá, pra você pra cá, porra nenhuma. É, pelo contrário, é sempre plantado aqui, pra que você tenha menos coisa. Dê-lhe-lhe, não peça que eu parei, pra que você tenha belas coisas. Dê-lhe-lhe, não fique colocando folha ali, dona areia, pra que você se reivente quando a ser necessário for. Porque você é tão novo, que mesmo que você pôde, o universo será parecido pelo menos e pelo menos. Como é que vocês, ele tem uma sombra chamada dúvida. de uma sombra, ela que impede a luz, o universo será parecido pelo menos. É, eu. Eu sou um beijo porque eu posso atender vários acertos, pessoas que não esperavam que eu pudesse colaborar, que eu pudesse ser um agente de transformação na vida daquela pessoa. Aqui tem grandes lindas, quando eles estão manifestando seus espirituais, fazendo grande cura, a cura não é sempre querida, não é sempre querida, não é sempre querida, não é sempre querida, não é sempre querida. Mas tem que ter alguma coisa, tem que ter alguma magia, alguma coisa que existe, está faltando uma ferramenta aqui, não, não está faltando. Está faltando um mestre para te ensinar, você usar a ferramenta na sua força. Então é isso, é simples. Eu juro que isso valeu, não é um perigo, não é um perigo, não é um perigo, não é um perigo, não é um perigo. Para os mestres estão na ânsia de acordar. Então, a parada aqui vai ser o seguinte. Vou abrir uma pergunta sobre o que eu estou falando. O que eu estou falando é que o monelo tem carne, animal, não tem carne, não. Mas é algo que eu estou a dizer nesse começo. Vamos interagir para que não virem uma mão do mundo. Está perto.